Samba, galera, que o samba é uma coisa tão boa Ó, nós aqui outra vez no Samba na Gamboa Fique ligado, pois quem é do mar não enjoa Fique com a gente aqui no Samba na Gamboa O samba é a nossa raiz, o samba não pode parar É a verdadeira arte popular Olha ele aí, o samba, olha ele aí Quando a majestade do samba passa, nossos corações batem apressados E nossos corpos ficam tomados A azul e branco de Oswaldo Cruz e Madureira traz sempre nossa alegria de volta Vamos reverenciar nossa Portela querida Ao lado dos mestres Monarco e Noca da Portela O mensageiro do Olimpo anunciou É carnaval Brasil, hoje é a terra dos deuses Lindo paraíso tropical A majestade do samba acende a chama e recebe as nações Seu manto cobra o Rio de Janeiro Chegou a hora de unir os corações Voa, voa, voa minha águia e leva o meu cantar Simeando a paz pelas Américas O show do fã vai começar Sou recordista Samba no pé Exemplo de garra e fé Medalha de ouro em bateria Sou atleta e canto a terra e a luta Sou recordista Samba no pé Exemplo de garra e fé Medalha de ouro em bateria Eu sou atleta e a luta Eu sou atleta e canto a terra O homem O homem lutou por fronteiras Por seus interesses Religiões Hoje o sul planta barreiras Desfaz preconceito Juntando nações Esporte é vida É beleza e emoção É esperança Amizade e inspiração Ó fiela De azul e branco Em aquarela Supera todos os limites Vem levantar sua bandeira O samba De alma verde e amarela Abençoado pelos deuses Vem coroar Oswaldo Cruz De Madureira Sou a raiz O samba Saúde e beleza O ninho da águia O ninho da águia Sou rio Sou esporte Sou portela Eu sou Eu sou a raiz O samba Saúde e beleza O ninho da águia O ninho da águia Sou rio Sou esporte Sou portela Mensageiro Mensageiro do Olímpico É carnaval É carnaval Brasil Hoje é a terra dos deuses Tendo o paraíso tropical Amazes Sabe do samba Sendo chama E recebe as nações Seu manto pobre Rio de Janeiro Chegou a hora De unir os corações Boa, boa Boa minha águia E aí leva o meu Cantar Chegando a paz Pelas Américas O show do fã Vai começar Sou recordista De samba no pé Exemplo de garra E fé Medalha de ouro Em bateria Sou até que canta Terra em arudia Sou recordista De samba no pé Exemplo de garra E fé Medalha de ouro Em bateria Sou atleta E canta Terra Um homem Um homem Lutou por fronteiras Por seus interesses E visões Hoje suplanta Badeiras Desfaz preconceitos Juntando nações Esporte é vida É beleza E emoção É esperança Amizade Inspiração Porque ela De azul e branco Em aquarela Supera todos os limites Vem levantar sua bandeira O samba De alma verde e amarela Abençoado pelos deuses Vem coroa Oswaldo Cruz De madureira Eu sou a rádio Saúde e beleza Na passarela O rio da águia Cheleiro de bambas O rio Sou esporte Sou botela Eu sou Sou a rádio Saúde e beleza Na passarela O rio da águia Cheleiro de bambas Sou rio Sou esporte Eu sou portela Sou de bambas Ouvi cantando assim Oh, oh, oh A majestade do samba Chegou Chegou Ouvi cantando assim Oh, oh, oh A majestade do samba Chegou Chegou Corri pra ver Pra ver Quem era Chegando lá Era portela Mas eu corri Pra ver Pra ver Quem era Chegando lá Era portela Ouvi cantando assim Oh, oh, oh A majestade do samba Chegou Chegou Ouvi cantando assim Oh, oh, oh A majestade do samba Chegou Chegou Corri pra ver Pra ver Pra ver Quem era Chegando lá Era portela Mas eu corri Pra ver Pra ver Pra ver Quem era Chegando lá Era portela Era portela Era portela Era portela Do seu natal Ganhando mais um carnaval Era portela Do seu natal Ganhando mais um carnaval Era portela A majestade do samba Chegou 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 Estamos Chegou Não se cala É canto de alegria no ar Adão, alas Deixa a porta dela passar É voz que não se cala É canto de alegria no ar Adão, alas Adão, alas Deixa a porta dela passar É voz que não se cala É canto de alegria no ar É carnaval, é carnaval O rio abre as portas pra folia É tempo de sambar Mostrar o mundo a nossa alegria E veio, veio Bailando pelo mar Pelo mar, pelo mar E de lá pra cá Nasceu essa magia Samba Que me faz feliz Em sua raiz Tem arte e poesia Pai do bumbu, lá vem Zé Pereira E faz madureira De novo sonhar A porta dela não é brincadeira Sacode a poeira Mas o povo delirar Gosto que me roja E você, amor Me joga seu perfume Quando eu tô de novo Gosto que me roja E você, amor Me joga seu perfume Praça onze Praça onze Versos das nossas fantasias Desde ao falar Deixo no fim A nostalgia Dos blocos e cordões Dos mais carados Dos salões E errou Jando a corrompina Chuva de confete Serpentina O povo Ficou saudade Ah, que saudade No luxo da sociedade Abram alas Abram alas Deixa a porta dela passar É voz que não se cava É canto de alegria No ar Aguão alas Aguão alas Deixa a porta dela passar É voz que não se cava É canto de alegria No ar Valeu! Hoje eu estou cheio de alegria E sou até capaz de me embriagar Uns amigos bambas nesse dia Me convidaram a participar De uma escola de samba Que é todo o meu tempo E de um terreiro de bambas Que é todo o meu mal Vou me mudar da tristeza Memorar na beleza Do seu carnaval Vou me mudar da tristeza Memorar na beleza Do seu carnaval Quero Desistir nesse azul Rebousar neste branco Porta dela Sou franco em dizer Que Em matéria de samba Com meus sonhos de bamba Era mesmo você Pois se o azul é poesia E se o branco é a paz Minha porta dela querida Poeta da vida O que vai querer mais Minha porta da vida O que vai querer mais Pois eu estou cheio de alegria E sou até capaz de me embriagar Uns amigos bambas nesse dia Me convidaram a participar De uma escola de samba Que é todo o meu tempo E de um terreiro de bambas Que é todo o meu mal Vou me mudar da tristeza Memorar na beleza Do seu carnaval Quero Existir nesse azul Repousar neste branco Porta dela Sou franco em dizer Que Em matéria de samba O meu sonho de bamba Era mesmo você Pois se o azul é poesia E se o branco é a paz Minha porta dela querida Poeta da vida O que vai querer mais Minha porta dela querida Poeta da vida O que vai querer mais Olha aí, olha aí O samba Olha ele aí Olha ele aí O samba Olha ele aí Minha porta querida És razão Da minha própria vida Se algum dia Eu me separar de ti Muito Vou sentir Portela Tudo em ti É glória Na derrota Ou mesmo na vitória Desde o teu nome gravado Em ouro nos amiz Da pra Dez de escar na paz Vai pra época Muito amor Mas não importa Nessa mulher Tudo que ela vê Numa vitrine Ela quer Tudo que ela quer Tem que dar Sem reclamar Porque senão Ela chora E diz que vai embora E diz que vai embora Diz que vai embora Porque senão Ela chora E diz que vai embora Oh Diz que vai embora Porque senão Ela chora E diz que vai embora E diz que vai embora Porque senão Ela chora E diz que vai embora Diz que vai embora Diz que vai embora Dá Satisfazer Dessa mulher É mesmo É meu companheiro E eu faço Dói de escar na paz Porração Não é de brincadeira Pra ela Sempre de doção Pra ela Não tá Dindo não Porque senão Ela chora E diz que vai embora Oh Diz que vai embora Só não sei Porque senão Ela chora E diz que vai embora Diz que vai embora Porque senão Porque senão Ela chora E diz que vai embora Oh Diz que vai embora Aê! Toca da porquera Nota mil Portela Eu nunca vi coisa mais bela Quando ela fez a passarela E vai entrando na vida Parece A maravilha de aquarela que surgiu O manto azul da padroeira do Brasil Nossa senhora parecida E vai se afastando E vai se afastando E o povo na rua cantando É feito uma reza onde voar É a proção do samba Abençoando A festa do divino carnaval Portela Portela É a doza do samba O passado Reverta E tem a velha guarda Como sentinela É por isso que eu ouço Essa voz que me chama Portela Sobre a sua bandeira Sobre a sua bandeira Esse divino carna Sua galtaneira O espírito são O templo samba As pastoras e os pastores Vem chegando da cidade da favela Para defender as suas cores Como fiéis Na santa missa da capela Salve o samba Salve a santa Salve ela Salve o manto azul e branco Da Portela Esfilando o triunfão Sobre o altar do carnaval Salve o samba Salve a santa Salve ela Salve o manto azul e branco Da Portela Esfilando o triunfão Sobre o altar do carnaval Portela Eu nunca vi coisa mais vela Quando ela pisa a passarela E vai entrando na vida Parece A maravilha de aquarela Que surgiu O manto azul da patuleira Do Brasil Nossa Senhora Aparecida Que vai se arrastando E o povo na rua cantando É feito uma reza unidual É a produção samba Abençoando A festa do divino carnaval Portela É a luz ao samba Passado revela E tem a velha guarda Como um sentinela É por isso que eu ouço Essa voz que me chama Portela Sobre a sua bandeira Esse divino Sua águia altaneira É o Espírito Santo O templo do samba As pastoras e os pastores Vem chegando da cidade da favela Pra defender as suas forças Como fiéis na Santa Cruz Salve o samba Salve a santa Salve ela Salve o manto Azul e branco da portela Destilando o triunfão Sobre o altar do carnaval Salve o samba Salve a santa Salve ela Salve o manto Azul e branco da portela Destilando o triunfão Sobre o altar do carnaval O mundo Nas asas da poesia A porta é minha euforia Vira um mundo de ilusão E vem cantar E vem cantar Os mistérios da ilha de Marajó Uma história que fascina Vem do alto da colina Do parco val Sobre o poder Sobre o poder De Atalã O seu povo é do rindo As crenças, costumes e tradições E o seu sol Era figura de grandeza A montanha, a natureza A vida dos aromães Deus é burro, o rei do mal Era festejado em cerimônia especial Deus é burro, o rei do mal Era festejado em cerimônia especial Lá, 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 lá Que seduzia Pela magia Pela magia O seu cantar E os heróis que felizes viviam Não há explicação O seu silenciar Ah, hoje o tesouro foi a causa Oh, da invasão Mas os tempos se passaram Veio a colonização Me verão Nesse recanto de beleza Catarina de Paulo e outros mais Terra abençoada pela natureza Com suas festas tradicionais Vaquejada Foi pro mar Vem o gaiola Vou viajar Vaquejada Foi pro mar Vem o gaiola Vou viajar Um dia Tu fostes a lava Ver a malandragem Perdeis o tempo E a viagem Como teu samba Diz Eu Fui a bordela Ver os meus sambistas Mas consultando a minha lista Também não fui Que eles Lá Falaram-me sobre um terreiro Onde eles passam o dia inteiro Num lugar qualquer de Oswaldo Cruz Fica Lá perto de Pento Ribeiro Onde Paulo e seus companheiros Faziam sambas Que até hoje seduz Procurando na localidade Encontrei um ano no avaiade Nosso antigo diretor de alunia Deu-me a sua dica valiosa Entra uma casa formosa Que reúne paz, amor e alegria Daí Vi os sambistas de fato Uma na ceia de lomato E outros mais Juro que fiquei Pouco e aberto Nunca me senti tão perto Da bordela dos dedos atrás Eu juro Juro que fiquei Pouco e aberto Nunca me senti tão perto Da bordela dos dedos atrás Nunca me senti tão perto Da bordela dos dedos atrás Nunca me senti tão perto Da bordela dos dedos atrás Por tempo eu às vezes meditando Quase acabo até chorando E não posso me lembrar Em seu livro tem Tanta página dela Se eu for falar da bordela Hoje eu não vou terminar A mangueira de cartola Velho estento de abogil O estácio de Ismael Dizendo que o samba era seu Em Oswaldo Cruz Bem perto de Madureira Todos só falavam Paulo Benjamim de Oliveira Portela Portela Eu às vezes meditando Quase acabo até chorando E não posso me lembrar Em seu livro tem Tanta página bela Se eu for falar da portela Hoje eu não vou terminar A mangueira de cartola A mangueira de cartola Velho estento de abogil O estácio de Ismael Dizendo que o samba era seu Em Oswaldo Cruz Bem perto de Madureira Todos só falavam Paulo Benjamim de Oliveira Paulo e Claudio Honor Quando chegavam Na roda do samba Lavavam Todos corriam pra ver Lá na Araiá Pra ver Se não me falha a memória No livro da nossa história Tem conquistas a valer Juro que não posso me lembrar Se eu for falar da portela Hoje eu não vou terminar Portela Portela Eu às vezes meditando Quase acabo até chorando E não posso me lembrar Em seu livro tem Tanta página bela Se eu for falar da portela Hoje eu não vou terminar A mangueira de cartola Velho estento de abogil O Estácio de Ismael Dizendo que o samba era seu Em Oswaldo Cruz Bem perto de Madureira Todos só falavam Paulo Benjamim de Oliveira Paulo e Claudio Honor Quando chegavam Na roda do samba Papavam Todos corriam pra ver Lavaraiá Pra ver Se não me falha a memória No livro da nossa história Tem conquistas a valer Juro que não posso me lembrar Se eu for falar da portela Hoje eu não vou terminar Se eu for falar da portela Hoje eu não vou terminar Se eu for falar da portela Hoje eu não vou terminar Na terra do faroeste caboclo O samba também tem sua vez Renata Jambeiro e Di Ribeiro Estão aqui pra provar isso E mostrar como o samba do Planalto Pede passagem e garante o seu lugar Mas vejam, vejam Esta maravilha de cenário É um episódio relicário Que um artista num sonho genial Escolheu para esse carnaval No asfalto Como passarela Será a tela De um Brasil em forma de aquarela Passando pelas serranias do Amazonas Conheci Bastos seringais E no Pará A ilha de Marajó E a velha cabana do Timbó Caminhando ainda um pouco mais Deparei com lindos coqueiras Estava no Ceará Terra de Marajó Terra de Navuã Diracema e Tupã Viguei lá diante de alegria Quando cheguei na Bahia A ilha de Castro Alves Do Acarajé Dez noites de magia Do Candomblé Depois de atravessar as batas do Itú Assisti e perguntou A festa do frio e do maracatu Brasília tem o seu Alô Brasília Na arte Na beleza e arquitetura Fertiços de garoa Pena Serra São Paulo engrandece a nossa terra Do leste Por todo o centro-oeste Tudo é belo e tem lindo matiz Eu rio Sambas e patucatas De malandros e mulatas De requebros e bris Brasil Essas rosas verdes e matas De as poeiras e cascatas Coloridos e sutil E esse lindo céu azul de anil Ei, bondurão, ei, aquarela Lá, 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 todo mundo sabe bem Lá, 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 lá Lá, 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 lá Ei, lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Beleza! Silas de Oliveira Licença, grandíssima É a água no mar É maré cheia, oh Mareia, oh Mareia é água no mar É água no mar É maré cheia, oh Mareia, oh Mareia é água no mar É maré cheia, oh Mareia, oh Mareia é água no mar É maré cheia, oh Mareia, oh Mareia Toda o que toda a tristeza que tem na rainha Nas seus e os olhos morenos molhados de mar Não sei se é conto de ame Mareia, oh Mareia, oh Mareia, oh Quem foi que mandou o seu amor De fazer de canoeiro Eu já vou embora Embora do reino que esconde os tesouros Mareia, oh Mareia, oh Mareia, oh Mareia, oh Mareia Mareia, oh Vai! É água no mar É maré cheia, oh Mareia, oh Mareia, oh Mareia, oh É água no mar Pra que dividir sem raciocinar Na vida é sempre bom multiplicar E por A mais P Eu quero demonstrar Que gosto imensamente de você Por uma fração Infinitesimal Você criou um caso De cálculo integral Mas para resolver este problema Eu tenho um teorema banal Quando dois meios se encontram Desaparece a fração E se achamos A unidade Está resolvida a questão Pra finalizar Vamos recordar Que menos por menos Dá mais amor Se vão as paralelas Ao infinito se encontrar Por que demoram tantos corações A se integrar Se infinitamente Incomensuravelmente Eu estou perdidamente Apaixonada por você Por uma fração Infinitesimal Infinitesimal Você criou um caso De cálculo integral Mas para resolver este problema Eu tenho um teorema banal Quando dois meios se encontram Desaparece a fração E se achamos A unidade Está resolvida a questão Pra finalizar Vamos recordar Que menos por menos Dá mais amor Se vão as paralelas Ao infinito se encontrar Por que demoram tantos corações A se integrar Se infinitamente Incomensuravelmente Eu estou perdidamente Apaixonada por você Se infinitamente Incomensuravelmente Eu estou perdidamente Apaixonada por você Eu estou perdidamente Apaixonada por você Apaixonada por você Só por você Quero oferecer essa música Para todas as mulheres Que estão aqui hoje São rainhas do mar Má, misterioso mar E vem do horizonte É o berço das sereias Minário e farcinas Olhe o canto das sereias E alá, ó, ok, aló, ok, aló, ah Em noite de lua cheia Ouço a sereia Ouço a sereia cantar E o nua, ó, ok, aló, ok, aló, ok, aló, ok, aló, ok, aló E ela mora no ar Ela brinca na areia No balanço das ondas A paz dela semeia E ela mora no ar Ela brinca na areia No balanço das ondas A paz dela semeia Toda cor de Toda cor de calanada Transformando o mar em flor E me mereu namorado Queca a namorada do amor Eu contem Para a boca e a lá sopa Ó, 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 ó Imerdeep, né, aia, jánera, ina, é, majá Ó, 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 ó Ó, 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 ó Vá, ó, 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 ó É, ó, ó, ó São rainhas do mar Vai Mar Mysterio chroma Pic falling Se vem Do É o berço das sereias Lendário e faz-te mais glória O canto das sereias E alaô, ok, aloá Em noite e lua cheia Ouça a sereia cantar E alaô, ok, aloá Então vem cantar Com a doce melodia Os madrigais vão despertar E ela mora no mar Ela brinca na areia No balanço das ondas A paz dela semeia E ela mora no mar Ela brinca na areia No balanço das ondas A paz dela semeia Toda noite Toda noite engalanada Transformando o mar em flor E o império é namorado Pegar namorada no amor Oh, bu-te-e-ma-ra-por-cá-ia-la-shopá Oh, bu-te-e-ma-ra-por-cá-ia-la-shopá Alô Ocho Brincadeira não Ah, dançou bonitinho Não é brinquedo não Brasil Meu Brasil brasileiro Meu mulato e sonho Vou cantar-te nos meus versos O Brasil, samba, fita, bandolê Me faz gingar O Brasil do meu amor Terra de nosso senhor Brasil Pra mim Pra mim Pra mim Brasil Oh, abre a cordila do passado Tira a mãe preta do cerrado Mata o rei corvo no congado Brasil 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 Deixa cantar de novo o trova-ador Amerigória, luz da lua Toda canção do meu amor Quero ver essa dona caminhando Pelos salões arrastando O seu vestido rentado Prazer pra mim Pra mim Prazer Brasil Terra boa e gostosa Da morena cestrosa De olhar indiscreto O Brasil Santa vida Tambolê Que faz diga O Brasil Do meu amor Terra de nosso Senhor Brasil Pra mim Pra mim Brasil Prazer Esse coqueiro que dá coco Aonde amargo a minha rede Nas noites claras de lua Prazer Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Oh, olha essas fontes murmurantes Aonde eu mato a minha sede Aonde a lua vem brincar Oh, esse Brasil lindo e trinqueiro É o meu Brasil brasileiro Terra de samba e de pandeiro Brasil Pra mim Pra mim Brasil Pra mim 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 Obrigado.